Jogadeira Driblar, correr atrás de bola Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você, mané Joga a bola no meu pé Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você, mané Joga a bola no meu pé Agora a menina já virou mulher Tá correndo atrás do sonho e sabe o que quer Driblando as dificuldades, deixando pra trás Com orgulho é jogadora e ama o que faz Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você, mané Joga a bola no meu pé Se você pensa que é fácil A vida dessa mulherada Mas não é não, cê tá enganado Antes de jogo não tem balada Além de muito treino e dedicação Não tem final de semana nem feriadão E se quiser pagode só tem no busão Então fecha com a coma agora no refrão Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você, mané Joga a bola no meu pé Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você, mané Joga a bola no meu pé Mina de fé, de garra, swing, samba no meu pé Na ginga, catimba, encanta por ser mulher Dona da bola, não enrola na roda Entra de só, seja de bola ou de samba Faz o que quer Quem é? Que toca, provoca, dá de mané Assim como quem não quer nada Na manhã chega onde quer Faz batucada, é ousada, na roda é respeitada Toca instrumento e o seu dia trabalha ao pé Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você, mané Joga a bola no meu pé Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você, mané Joga a bola no meu pé Joga a bola no meu pé